Irmãos e irmãs, por gentileza, abram suas bíblias em 2 Cronicas, no capítulo 20, eu vou ler só o versículo 15, 2 Cronicas 20, somente o versículo 15. Nas oportunidades nós estaremos fazendo uma série de reflexões, no capítulo 20 de 2 Cronicas, reflexões rápidas, então se você quiser ler aí durante a semana, todo o capítulo, todo o contexto, diz assim a palavra do Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus, amém? Sexta-feira, a diretoria-geral da nossa igreja, a liderança-geral da Igreja Adventista da Promessa, lançou uma campanha para todo o Brasil com o tema, clamor pelo mundo, ou melhor, clamor pelo Brasil, né? A primeira campanha no início da pandemia, que tinha esse tema, clamor pelo mundo, essa que foi lançada na sexta, é clamor pelo Brasil. E o pastor Adel Wilson, ele fez um vídeo com uma pequena mensagem, eu ia até passar essa mensagem aqui, quatro minutos e meio, mas não consegui me organizar para salvar ali no computador, né? Mas eu peço que você visite o Face, oficial da igreja, lá tem essa mensagem, e na mensagem do pastor, com relação a essa campanha, ele fala de dois exemplos bíblicos, que Deus agiu de uma forma extraordinária, com o exemplo do rei Ezequias, quando ele foi ameaçado ali por tropas inimigas, e o exemplo de Josafá. Como nas quartas-feiras eu preguei uma série aqui de mensagens, baseadas em Ezequias, o rei, não nessa narrativa, nesse trecho que o Adel Wilson citou, mas quando o profeta diz que a doença dele era para a morte, então eu achei melhor trabalhar, segundo as crônicas 20 e 15, que fala sobre a vitória de Josafá sobre o inimigo. Esse texto que eu acabei de ler, fala de algo extraordinário que Josafá viveu. Josafá era rei em Israel, e ele viveu um momento incrível na vida dele, no reinado dele, por que não dizer no ministério dele? Ali no Velho Testamento, o rei de Israel, ele exercia um ministério. Existia o ministério sacerdócio, o ministério profético e o ministério do rei. Então, tal que Jesus, ele cumpre todos esses ministérios, todos esses ofícios, Jesus é rei, Jesus é sacerdote e Jesus é profeta. Então, tudo que tinha ali no Velho Testamento apontava para o Cristo, e ele cumpriu tudo isso. O nosso rei, rei dos reis, é o Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus, o nosso profeta é Jesus. Então, o texto diz que um inimigo de Israel, queria exterminar o povo de Deus, e Josafá ficou com medo, e não sabia como agir. Olha como é interessante isso. O rei de Israel, o rei de Israel, Josafá, servo de Deus, quando ele viu o inimigo que marchava rumo a Israel, com raiva, decidido a destruir Israel, o texto diz que Josafá ficou com medo, então o medo faz parte do sentimento humano, diante de uma ameaça, diante de uma pandemia, diante do coronavírus, do Covid-19. Quem não tem medo do negócio desse? O ser humano tem medo, o cristão tem medo, como Josafá teve medo, quando ele foi ameaçado por esse grande exército, diz o texto. Pelas condições humanas, Josafá percebeu, viu que ele não tinha nenhuma chance, diante daquele grande exército que vinha contra ele. É por isso que ele ficou com medo. Tem coisas nas nossas vidas, tem coisas que nos sobrevêm, que são tão grandes, que são tão fortes aos olhos humanos, que a gente olha para um lado, olha para o outro, não sabe o que fazer, e bate o medo mesmo. O exemplo é o que nós estamos vivendo, o Brasil, o mundo, diante dessa pandemia, que tem causado medo à nação, que as autoridades não sabem o que fazer direito, a medicina ainda não sabe como é realmente o quanto esse mal, essa doença é perigosa. Tem hora que diz uma coisa, tem hora que diz outra. que ela é perigosa, todo mundo já sabe, mas não sabe como combater, não sabe direito a forma que ela se manifesta, tem hora que ela se manifesta de uma forma, dependendo do organismo, ela já se manifesta de outra forma, e isso causa medo na gente, porque a gente olha e o nosso sentimento é que nem Josafá. a gente, a gente não sabe o que fazer, pelas condições humanas, estamos derrotados, pelas condições humanas, estamos destruídos, se o Senhor não for com a igreja, se o Senhor não tiver misericórdia da nossa nação, se o Senhor Deus não tiver misericórdia do mundo, um vírus destrói o mundo, se Deus permitir, se Deus quiser, então Josafá teve medo, porque só um milagre poderia salvá-lo, então a gente lê o texto e percebe que o milagre aconteceu, eu, porque o nosso Deus é um Deus que opera milagres, graças a Deus, então o milagre aconteceu nessa narrativa bíblica, e nós cremos que o Deus que operou o milagre lá, ele continua operando o milagre aqui, se Deus quiser, basta uma palavra dele, e ele dará uma solução para essa pandemia, para esse mal que tem nos machucado tanto, que tem ferido tanto, os brasileiros e o mundo, o Todo Poderoso, ele lutou e venceu aquela guerra por Josafá, essa história é uma aula sobre como agir nos momentos difíceis, a gente aprende muito com esse texto, como agir nos momentos difíceis, como se comportar quando nos sobrevém um mal, que aos olhos humanos a gente diz, eu não tenho chance de lutar, de vencer esse mal, como reagir, o medo é iminente, é a primeira coisa que a gente sente diante de um gigante, diante de um monstro, diante de um inimigo que vem com ódio, para nos derrotar, para nos destruir, nosso primeiro sentimento é o medo, porém se a gente fosse dar um tema para essa mensagem, para essa reflexão dessa noite, o tema seria, busquemos o socorro no Senhor que fez o céu e a terra, porque dele vem a nossa vitória, nada acontece, se ele não permitir, Josafá, ele era um homem de oração, a gente percebe no capítulo todo, e no capítulo anterior, e no capítulo posterior, ele era um homem de oração, Josafá ele não fazia nada sem orar, ele não dava um passo sequer, sem antes consultar o Senhor, de fato, Josafá aprendeu a confiar no Deus que faz milagres, e é por isso que eu elogio a direção da igreja, convocar a igreja, mobilizar a igreja, para orar, para jejuar, porque em momento de crise, a igreja tem que orar, em momento de crise, a igreja tem que jejuar, em momento de crise, a igreja tem que levantar um clamor, a gente ora em todos os momentos, mas nos momentos de crise, a gente intensifica as orações, o clamor, o jejum, então a igreja está de parabéns, de parabéns, porque nós estamos realmente, na orientação bíblica, na hora dos momentos difíceis, nós devemos agir como esse rei agiu, o Senhor nos ensina através desse relato bíblico, a como proceder no dia da adversidade, a como proceder no dia mau, a como agir no dia da angústia, bate o medo, mas o medo não pode nos paralisar, bate o medo, mas o medo não pode nos impedir de agir, de nos movimentar, de tomarmos uma atitude, o medo não pode nos travar, a gente tem que agir como Josafá agiu, veja o que ele fez, o versículo 3 até o 4 diz que ele se pôs a buscar ao Senhor, pode conferir aí na sua Bíblia, Josafá se pôs a buscar ao Senhor, e apregou o jejum, em todo Judá, e Judá se congregou, para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar ao Senhor, que atitude linda, olha a atitude desse líder, desse rei, teve medo, foi a primeira ação, o primeiro sentimento que ele teve, o segundo, ele age, primeiro é o sentimento, ele teve medo, depois ele age, ele age como? ele mobilizou o povo, ele mobilizou Israel, para orar ao Senhor, para buscar a vitória no Senhor, para buscar a resposta no Senhor, e ele chama o povo para orar, para jejuar, como o pastor Adelmilson está fazendo, como nós, a convenção, os pastores, estão fazendo, em todas as igrejas, comprometidos com a oração, comprometidos com o jejum, comprometidos com buscar o Senhor, em oração, em oração, orando uns pelos outros, porquê que, eu afirmo, que essa ação de Josafá, foi uma ação espiritual, uma ação de um homem que gostava de orar, porque naquela época, era muito fácil, tentar resolver as coisas, de outro jeito, de outra maneira, se é uma nação forte, que vem guerrear, que vem afrontar Israel, naquela época, era natural, Josafá, buscar auxílios de reis, e reinos aliados, Israel era uma nação importante, então ele poderia buscar aliados, se ele não tivesse, tomado uma atitude espiritual, se ele não fosse um homem de oração, se ele não fosse um homem de fé, ele poderia ter buscado aliados, no sentido material, aliados, de outros reinos, para tentar vencer aquele, aquele, aquele exército poderoso, que vinha como ele, contra ele, mas ele já tinha aprendido a lição, é só você ler, toda a história de Josafá, ele fez algumas bobagens no passado, ele fez algumas alianças, tristes, terríveis, ele tinha feito aliança, até com Acabe, quase morreu, então ele não ia cometer, o mesmo erro, aqui ele já tinha aprendido, que não vale buscar força em homens, em reinos, em cavalos, em armas, que os exércitos utilizavam para a guerra, ele já estava bem experiente aqui, então ele tomou, a decisão mais acertada, de sua vida, ele decidiu buscar o Senhor, que fez os céus e a terra, e é o que nós devemos fazer também, é o que nós devemos fazer também, é o que a igreja deve fazer também, e está fazendo, a igreja está em campanha de oração, em todo o Brasil, em todo o Brasil, desde março, até um pouquinho da metade do mês de abril, todo dia, nós estaremos orando, tem datas ali que nós vamos jejuar, pedindo socorro do nosso Deus, que criou o céu, que criou a terra, e nós queremos contar com vocês, ore, separe um momento na sua casa, separe um momento na sua família, eu vou estar compartilhando nos grupos, o dia que a convenção vai orar, que a responsabilidade vai ser só da convenção Rio de Janeiro e Espírito Santo, e nós pedimos o apoio de vocês, vamos levantar um clamor e pedir o socorro ao Deus que criou os céus e a terra, no texto aqui, lido, diz, que todo o povo pôs-se a buscar a Deus em oração e em jejum, nada melhor do que, na mais intensa aflição, clamar o Senhor, então igreja, nós precisamos valorizar, e valorizar mesmo, muito mais no período de crise, a importância que há no ato de orar, a gente precisa valorizar mais, a oração, nós necessitamos orar mais, nós estamos orando pouco, eu estou orando pouco, vamos orar mais, vamos buscar mais o Senhor através das orações, jejum e dar o monte, diz a Bíblia que a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos, diz Tiago 5,16, a oração feita por um justo, é poderosa e eficaz, diz outras traduções, quem são os justos? A igreja, não porque não erramos, não porque somos santarrões, nós somos justos, porque o Senhor Jesus nos justificou, diante do Pai, diante da sua morte, diante do sangue, derramado na cruz do Calvário, nós fomos justificados, e o servo de Deus, a serva de Deus, os injustificados, quando ora, quando busca o Senhor, em nome de Jesus, a oração que sai da tua boca, é poderosa e eficaz, é poderosa e eficaz, porque nós oramos, em nome de Jesus, e o nome de Jesus tem poder, quando trabalhamos, apenas trabalhamos, mas quando oramos, é Deus quem trabalha por nós, é Deus que batalha as nossas batalhas, é Deus que luta por nós, então irmãos, Deus luta por nós, quando nós oramos, Ele vence a nossa batalha, quando buscamos o socorro do Senhor, então lance sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você, toda a ansiedade, todo o medo, lance sobre Deus, porque Ele tem cuidado de nós, graças a Deus, muitas vezes não entregamos nossas lutas a Deus, e tentemos vencê-las sozinhos, mas é preciso entregar, a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, entrega as tuas ansiedades ao Senhor, confia nele, confia nele, de todo o coração, e o mais Ele fará, Josafá, ele orou e foi curado do seu medo, Josafá foi curado do medo, graças a Deus, em sua oração, ele reconheceu a grandeza, e a soberania do Senhor, dizendo, no versículo 6, de 2 Cronicas 20, versículo 6, na tua mão, ô Senhor, está a força, nas tuas mãos, ô Senhor, está o poder, e não há quem te possa resistir, em outras palavras, ele está dizendo agora, porque Deus curou ele do medo, quando ele mobiliza Israel, quando ele se apresenta diante do Senhor em oração, não, é como se ele dissesse assim, esse exército aí, não é nada, diante do Senhor, porque na tua mão, há poder, na tua mão, há força, e não há quem te possa resistir, basta um sopro, basta uma palavra, e esse exército inimigo, será destruído, Josafá admitiu ainda, sua fragilidade, e sua necessidade de Deus, quando ele afirmou, no versículo 12b, porque em nós, não há força, para resistirmos, a essa grande multidão, a este grande exército, que vem contra nós, e não sabemos nós, o que fazer, porém, os nossos olhos, estão postos em ti, olha que coisa linda, igreja, olha que coisa linda, irmão, irmã, ele reconhece, a pequenez dele, ele reconhece, a fragilidade dele, ele diz, em nós não há poder, em nós não há força, nós não vamos conseguir resistir, esse exército, essa grande multidão, que se levantou contra nós, e nós não sabemos, o que fazer, porém, nós confiamos em ti, os nossos olhos, estão, direcionados a ti, estão, postos em ti, do Senhor, vem a nossa vitória, então, meu irmão, minha irmã, é nessa hora, de luta, de crise, de ameaças, nessa hora, de pandemia, de Covid-19, reconheça, a sua incapacidade, de resolver sozinho, os seus problemas, nós não vamos conseguir, vencer sozinho, a nossa família, não vai conseguir, vencer sozinho, peça ajuda, peça socorro, coloque os seus olhos, no Todo Poderoso, e entregue a sua batalha, nas mãos dele, você está em batalha, você conhece alguém, que está batalhando, nesse momento, tem irmãos internados, e a sua matéria, o derrubado, os seus sorrisos, não mo bounty,